Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile, do canal Laços Leile Ferraz. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Espero que vocês se sintam muito bem aqui. Aproveitem bastante o passo a passo desse lacinho muito fofinho, que é o laço três camadas na fita número nove. Quero estar te convidando a conhecer um pouco mais do nosso trabalho através do nosso Instagram. O link está na descrição desse vídeo e vocês todos serão muito bem-vindos lá no nosso Instagram. E quero estar convidando você que está chegando hoje, conhecendo o canal pela primeira vez, a estar se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. O passo a passo de hoje, pessoal, é desse lacinho aqui, muito fofinho. Ele finalizado, ele fica com dez centímetros, então, é um tamanho bem legal de laço pra você estar fazendo em kits, tá? Eu estava testando um outro modelinho de laço, e a partir daquele modelo, eu fui fazendo algumas modificações, testando medidas, e cheguei nesse lacinho aqui, que eu gostei bastante e quis vir estar compartilhando com vocês, tá? É um laço, assim, bem econômico, você vai ver que vai gastar bem pouquinho material. Então, é um laço, assim, é um kit, você fazendo no kit, vai ser, assim, um kit bastante lucrativo pra você. Então, achei bem legal. Testei ele também na fitinha estampada. Porém, na fita estampada, assim, visualmente, ele escondeu um pouco esse detalhe aqui, ó, das camadas dele, né? Porque você observa aqui, ó, três camadas. Na fita lisa, fica bem visível, né, essas camadas. Na fitinha estampada, ficou um pouquinho escondido. Então, eu optei trabalhar com esse modelo, mas na fita lisa mesmo, tá? Hoje, estou trazendo na fita número nove, mas já estou testando medidas para estar trazendo ele na fita número cinco. Então, em breve, nós vamos ter esse lacinho aqui, tá? Na fitinha número cinco aqui também. Então, vou passar os materiais pra vocês, vocês vão ver que é um passo a passo super simples e muito econômico, tá? Então, vou colocar aqui ao lado o lacinho, ó. A gente vai tá precisando de três pedaços da fita número nove, tá? Então, aqui, ó, fita número nove. E vou estar precisando. O primeiro pedaço, ó, dezoito centímetros. O segundo pedaço... Vinte centímetros. E o terceiro pedaço... Vinte e dois centímetros, ó. Então, um lacinho assim, ó, bastante econômico, porque você utiliza pouca fita aqui pra fazer ele. Estou utilizando um biquinho de pato de cinco vírgula cinco centímetros, tá? É a fitinha número dois para o acabamento. E aqui nos meus lacinhos, eu coloquei aquela mantinha de strass colorida, ó. Aqui eu coloquei uma amarelinha, aqui eu coloquei, ó, uma vermelhinha. E nesse modelinho aqui, eu vou estar colocando, ó, uma rosinha, tá? Então, aqui o pedacinho que eu vou precisar, cinco centímetros. E essa mantinha aqui é opcional, você coloca, se você quiser, você pode estar colocando aqui, ó, um aplique, um bordadinho de pérolas, uma chuva de pérolas, uma manta de strass bordada com pérolas, que vai ficar bem legal também aqui, tá? A cola que eu vou utilizar pra colar essa mantinha aqui, é, no lacinho, é até que bom de ter seis mil, tá? É, aqui, pessoal, esse pedacinho aqui é aqueles pedacinhos, quando a gente usa essa manta aqui, ó, pra forratear, vai sobrando os pedacinhos. Então, eu guardo sempre uma caixinha, ó, e aí, eu aproveito que sobra pra colocar aqui no acabamento do lacinho, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. O que que eu vou precisar fazer, ó, eu preciso selar todas as pontas dessas fitas, passando aqui, ó, a parte azul da chama, e marcando, ó, o meio, tá? Ó, desse jeito. Marca bem o meio aqui, porque a gente precisa enxergar bem aqui a marcação pra poder fazer o alinhado. Aqui, a mesma coisa, marca as pontinhas, e encontra, né, marca aqui o meio, tá? Bem marcadinho. Aqui, a mesma coisa, vamos selar, passando a parte azul da chama, e vamos marcar o meio. Eu vou estar precisando de biquinho de pato e de alfinete, tá? Pra me auxiliar na montagem desse laço. Agora, o que que a gente vai precisar fazer aqui, ó? A gente vai precisar trazer essa parte da fita, ó, e passar aqui, ó, da marcação do meio. E eu vou fazer essa montagem aqui nas três partes, tá? Aí, eu vou dobrar aqui, vou verificar se tá tudo certinho aqui, e vou colocar, ó, um alfinete. Aqui, não coloca o alfinete aqui em cima da marcação, que é onde você vai ter que fazer o alinhado, tá? Aqui tá tudo presinho, as fitas, e eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois pedaços, ó. Então, aqui tá certinho, pode até diminuir um pouquinho mais, assim, e vamos colocar outro alfinete. Bem aqui, ó, rente a marcação, que aí você tem certeza que está pegando as duas pontinhas da fita, ó, tá preso, tá? E agora, com o último. Então, passa a marcação do meio, da mesma forma, dos outros dois lados, ó. Vou colocar aqui, piquinho de pato. Pronto. Então, essa é a primeira parte, ó, da montagem do laço, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar a parte, é, de dezoito centímetros, e vamos posicionar aqui, ó, sobre a parte de vinte centímetros. E vamos posicionar marcação sobre marcação, dessa forma. Ó, aqui, tá? Tem que verificar se tá tudo certinho, a mesma distância que está desse lado, tem que tá desse lado, tá? Então, vamos lá, vamos acertar aqui, ó. Tá certinho, já posso colocar aqui, ó, o biquinho de pato, pra não sair do lugar. A distância que eu vou deixar aqui, pessoal, em torno de um centímetro e meio aqui, ó, tá? Um centímetro e meio, essa distância aqui, pra poder ficar com esse efeito aqui, tá? Aí, agora, esse aqui, ó, eu vou colocar sobre, embaixo, né, dessa montagem aqui. E vai ficar a mesma coisa, marcação, junto com marcação e junto com marcação. Esse aqui, ó, eu vou colocar em torno de dois centímetros, tá? Então, eu vou pegar minha fita métrica aqui, e eu vou verificar se está com dois centímetros. Aqui, ó, certinho. Então, esse aqui com dois, esse aqui com um e meio. E agora, eu vou verificar se tá tudo direitinho. Vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, tá? Então, a montagem do meu lacinho, ó, ela vai ficar, ó, assim, tá? É, na parte aqui de baixo, é o pedaço com vinte e dois centímetros. Aí, depois, o de vinte e depois o de dezoito centímetros. Agora, a gente vai começar a fazer o alinhavo. O alinhavo aqui, ele é importante, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, alinhavando aqui pela parte de vinte e dois centímetros. Bem aqui na pontinha, ó, verificando se você está pegando todas as fitas. Aí, agora, o segundo pontinho, ó, eu vou entrar aqui, ó, de forma que pegue a pontinha dessa fita aqui. Tá? Dessa forma. Aí, agora, eu vou pegar e vou colocar nessa parte aqui, ó. Tá? Ele vai ficar uns pontos maiores aqui na parte de baixo, para que o laço fique com esse efeito aqui, tá? Aí, agora, eu vou dar o quarto ponto, ó. Aqui, ó. Quarto. O quinto. Tem que tentar pegar de baixo aqui, ó. O quinto, eu tenho que pegar aqui de trás, para ficar tudo certinho, ó. O quinto e o sexto pontinho, tá? Vou retirar aqui, ó, os biquinhos de pato. Vou retirar os alfinetes todos que eu coloquei ali dentro. E agora, a gente vai, ó, franzir. E você verifica que tá tudo certinho aqui e tá tudo certinho aqui. Por quê? Porque eu alinhei aqui todas as marcações para poder fazer o alinhado, tá bom? Então, agora, a gente vai tá franzindo, ó. Ó, o lacinho vai ficar assim. Ó, a gente já vai arrumando o laço. Mas, depois que eu finalizar ele aqui, aí, eu já arrumo melhor. Ó, então, vou dar duas voltinhas aqui. Não precisa apertar muito, tá? Ó. Faz o arremate aqui atrás. Corta aqui. Ó, e o meu lacinho, ó, ele fica com esse formatinho aqui, tá? Ó, fica bem direitinho aqui, essa parte aqui também, e essa partezinha aqui também. Fica bem arrumadinho, tá? Ele é um laço simples, você pode ver, mas ele fica super bonitinho depois de finalizado. Eu já vou estar colocando aqui, ó, o biquinho de pato. Vou passar cola quente, dá uma aquecida aqui, ó, pra aderir melhor a fita. E vou estar colocando aqui atrás, ó. Segurar um pouquinho, né, pra colar bem. Tirei esse fiozinho de cola quente que está aqui. Pronto. E agora, eu vou estar fazendo aqui, ó, o acabamento. O acabamento eu vou fazer com a fitinha número dois, de dez milímetros. Passar aqui, ó, a cola quente. E eu vou estar dando aqui duas voltinhas, ó. Dessa forma. Então, aqui já vou dar duas voltinhas, ó. Ele fica muito fofo. Gostei muito dele. Tranquilo, fácil de fazer. E fica muito bonitinho. Aí, aqui, ó, já vou estar finalizando aqui atrás. Passar a cola quente, tá? Segura. Segura. Aperta aqui um pouquinho. Vamos arrumar aqui atrás. Tirar esses fiozinhos de cola, né, que fica. E o lacinho, ó. Ele já está aqui, ó. Prontinho. Tá? Então, você observa aqui o modelinho. Você vai arrumando aqui pra ele ficar mais arredondadinho, assim, pra baixo, né? E fica mais arrumadinho aqui as partes dele, ó. E ele está bem certinho. Agora, eu vou estar colando aqui, ó. A fitinha, né? A mantinha de strass. Deixa eu até que dá pra cortar um pedacinho mais. Ó. Eu vou passar aqui, ó. A cola Tec Bond T6000. Né? Aperta aqui um pouco pra sair. Vamos ver se sai mais um pouquinho aqui. Essa cola aqui é muito boa. Gosto muito dela pra colar esse tipo de material. Aliás, eu só uso essa cola aqui pra colar esse tipo de material. Aí, eu vou vir aqui, ó. Colocar ali. Finalizar aqui. Segurar um pouquinho. Aguardar secar. Ele demora um pouquinho pra secar esse material, tá? Com essa cola, a gente precisa aguardar um pouquinho pra secar. Tá bom? Pronto. Vai arrumando aqui, ó. Tá? Então, assim ficou o meu lacinho, tá? O passo a passo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um lacinho simples, um lacinho diferente. Bem legal aí. Que eu quis vir estar compartilhando, né? Com vocês. Na descrição do vídeo, pessoal, deixei o material pra estar fazendo, né? Esse lacinho. As cores das fitas lisas que eu trabalhei. Fornecedor da fita lisa. E vou estar deixando uma sugestão de valor para o kit com três pecinhas, tá? Dessa aqui. Em breve, vou estar trazendo aí esse laço, uma fitinha número cinco, pra estar fazendo, né? Aqui no nosso canal. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha, tá? O seu comentário, que é importante. Pode compartilhar o vídeo, tá bom? Um abraço em todos e até a próxima. Tchau! Tchau!